Porto Alegre tem um novo hospital dedicado exclusivamente ao câncer no atendimento privado e de convênios. O Grupo Mãe de Deus anunciou hoje o início das operações da unidade, que vai contar com a ampliação dos serviços atuais e o investimento nas mais novas tecnologias de diagnosticar o tratamento do câncer. O Grupo Mãe de Deus apresentou o projeto que tem como conceito o acolhimento de pacientes e familiares, desde a prevenção até o pós-tratamento. Ainda neste ano, o Hospital do Câncer Mãe de Deus vai contar com a adequação do prédio do centro clínico para abrigar 30 consultórios clínicos, uma unidade de tratamento quimioterápico e a instalação de um novo PET-CT, equipamento que permite o diagnóstico precoce do câncer, tecnologia que foi trazida para o Estado de forma pioneira pelo Grupo Mãe de Deus. O investimento de 70 milhões de reais segue na segunda etapa, com adequações nas áreas assistenciais e de internação. E na terceira fase, com a construção neste terreno de uma nova torre, ampliando o espaço físico do Hospital do Câncer. Como cada vez mais existem recursos que ampliam as possibilidades de recuperação e, inclusive, especialmente a possibilidade de cura, nós queremos trazer todo esse arsenal com o que existe de melhor no mundo e com recursos humanos extremamente qualificados para que o hospital possa cumprir com esse papel com a sociedade gaúcha brasileira. E, particularmente, com a sociedade gaúcha, porque nós temos aqui uma das maiores incidências do câncer na população.